Bom, estamos aqui com o doutor Avesum, o Álvaro é um pesquisador conhecido da cardiologia, dos pesquisadores, diretor de pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz e livre docente da Faculdade de Medicina. Então, vamos falar um pouquinho, você que estuda muito o assunto, aliás, sua tese de docência, não sei se teve relação com isso ou não, sobre espiritualidade e medicina. Então, Calil, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que nós médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião. Isso é um assunto da ciência. Então, a ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião, sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quantas pessoas que têm uma religião seguem, vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga, fazem leituras pertinentes. Mas espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir a situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí, tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários, disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, propósito de vida. E isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então, veja que questão é interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Como assim? Por exemplo, um indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina um indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então, todos os dias ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? Nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial. O que é isso? O que é isso? A associação mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso é cientifico. É cientifico. O segundo ponto é, e a intervenção? Quer dizer que se nós ensinarmos o indivíduo a perdoar, ele pode ter redução de eventos. Tem sugestão preliminar muito boa mostrando que aqueles que fazem um programa para aprender a perdoar, olha que coisa interessante, quer dizer que é possível tornar-se grato, perdoar? É possível. E esses indivíduos tendem a ter menos isquemia, falta de sangue no músculo cardíaco. Então nós estamos entrando em uma outra, sim, uma nova área. Mas que é outra área e outra etapa da medicina, talvez, não sei. E talvez, Calil, isso que eu coloco ainda merece comprovação. Mas vamos só, né, ousar um pouco nesse momento aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. E se, no nosso processo de adoecimento, tudo começar na maneira que nós reagimos à nossa vida. Nós vamos ter que rever a medicina, porque o que a gente vê hoje é quando a doença se manifesta. Mas quando a doença se manifesta, pode ser tarde. E se o processo iniciou, porque o indivíduo não é grato, porque o indivíduo é raivoso, porque fica ressentido, magoado, nós temos que rever tratamentos, prevenção e mesmo abordagem nossa com os pacientes. Bem interessante, né? Faz parte do estilo de vida, né? Total. O estilo de ser da pessoa, é isso? É, estilo de ser. Eu concordo que estilo de vida, às vezes a gente pensa. Eu que ranheta o tempo inteiro, eu tô morto, então. Mas vamos pensar o seguinte, você ranheta por uma boa causa? Eu acho que essa ranheta não é problema. Eu sou um ranheta. Mas dentro, lá dentro. Não que eu já tô com os dias contados. Acho que não. Quem é que sabe o que vai aí dentro, né? Tchau, pessoal. Porque se a teoria do doutor Alva estiver certa, eu devo estar prestes a partir. Não diga isso. Ué, mas, ué, porque eu ranheta o tempo inteiro. Mas veja o seguinte. Eu sou um ranheta, entendeu ou não? Vamos pensar, eu entendo. Agora vamos supor, se você, se lá dentro, você não é aquele indivíduo que fica colocando mágoas no congelador. Que não fica ressentido, que não fica reeditando. Não, eu sou ranheta. É só na hora. Depois tá tudo bem? É, ranheta com tudo. Então, mas eu acho que assim... Tá sol porque tá sol. Tá chuva porque tá chuva, entendeu? Mas você sofre com isso. Se o indivíduo não sofre com isso, então tá tudo bem. E a questão fica sofrendo. Acordar e dormir com aquela questão não resolvida por falta de um bom, talvez um bom ajuste às situações da vida. Eu gostaria até de comentar, Calil, que não tem nenhum ser humano no planeta que não tenha essa circunstância. Dentro de casa, no trabalho, na sociedade. De relacionar-se e na hora de se relacionar, usar os sentimentos errados. Então aquilo que a religião por milênios algumas, algumas por séculos, vinham falando, é interessante o ponto de vista religioso. Mas o que nós estamos falando é... Nós estamos falando de ciência. Exato. Nós não estamos falando de religião. Não tem nada. Nem criticando religião. Exato. Nem julgando. Nós estamos falando em ciência. Exatamente. E eu acho que a função da ciência é comprovar. Porque isso torna o mundo melhor. Você concorda que aumentando a atividade física e a alimentação saudável, as pessoas vivem mais? E se, de novo, colocando um novo capítulo. Se a nossa maneira de viver, nesse aspecto dos sentimentos, edificantes ou negativos que a gente usa, for o pontapé inicial de adoecimento ou de evitar que a gente adoeça. Porque envelhecer com pequenos adoecimentos faz parte. Mas a questão é você interromper a vida com eventos fatais, e eu diria, eventualmente, antes daquilo que seria planejado pelo estilo de vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bastante interessante. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.